Oi, olá, olá, gente, faz correio, telefone WhatsApp aqui, a partir de 300 reais, endereço que eu estou é aqui, Shopping Valtier, popular, tá? No primeiro andar, Box 64 Alarosa, tem também na nova feirinha da madrugada, corredor A, Box, deixa eu focar, peraí, 2066, setor azul, e tem também em Minas Gerais, Monte Sião, para quem estiver por lá, ok? Então, correio a partir de 300 reais, ônibus de excursão também, tem Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo, só para vocês apertarem lá e já entrarem direto no Instagram, fabricação própria, gente, de jeans até 8 anos, feminino e masculino, olha só que gracinha, tem tudo em jeans, shorts, calça, jeans mesmo, ou branca, ou de outra cor, como aquela azulzinha, jaquetinhas fofas, masculina e feminina também, olha isso, aquela ali é para um aninho, né? Olha, olha que fofura, essa daqui, gente, é para um aninho, olha só que gracinha, a calça jeans viradinha na barra, shortinhos, destroyers rasgadinhos, sainhas, olha só que fofura, gente, que fofura, opa, a minha câmera deu um tchan aí, olha, essa jaquetinha nude aqui, para um aninho também, jardineirinha, gente, essa calça aqui, essa calça aqui, olha o tamanho dela, ai, que fofinha, gente, e essa aqui, vai junto? PMG, esse lencinho vai junto? Vai junto, vai junto, vai junto, vai junto, gente, olha que fofura, olha, jardineiras, olha, essa daqui de quantos anos é, essa primeira? De 1 ao 3. De 1 ao 3. De 1 ao 3. A 1 lá, daí vem até o 3. Quanto está a jardineirinha? Jardineira, de 1 ao 3, 58 e PMG, 55. Essas daqui todas são 58? Não, as de 1 ao 3, lá PMG, PMG é 53 e 1, 2, 3, 50 e 58. Tá, então essas últimas duas aqui, que vão para 3 anos? É, 1, 2, 3, 4, até a 3 anos. Tá, no máximo 58. De 53 a 58, dependendo da idade. Da idade, do tamanho. E as calças? As calças são PMG, de 36 a 42. De 36 reais a 42. É, de 37, 40, 42. E essa só dinerinha curta? A dinerinha curta, PMG, 53 também. 53. É. Aquele shortinho com suspensório? 46. 46. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. As camisas? As camisas tem a partir de 38, na galona, 38, 40, até 42. Até 42 reais, dependendo da idade. 1, 2 e 3. Todas são 1, 2 e 3. E a manga curta? É, eu tenho de 35 a 42. 35 a 42, depende da idade, né? É. Que vai até 8 anos. Então sempre o de 8 anos é o que... Não, até... 1, 2 e 3. Mas vai até qual idade? 1, 2 e 3. Até 3 anos. Ah, 1, 2 e 3. Todas são 1, 2 e 3. Dessas daqui. Até 8 anos você não tem dessas? O que você tem até 8 anos? Ah, 8 anos eu vou ter um modelo só de camisa, mas dá pra chegar. Todas essas camisas que for de 1, 3, PMG e 1, 2 e 3, vai vir até o tamanho 8. Ah, tá. Ainda não tem, mas vai chegar. Vai chegar. Tá. Então aqui no momento é tudo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. As jardineiras tem 1, 2 e 3 e PMG também. Jardineiras. O PMG, o G, veste qual idade? O G é 1 ano e o P é de 3 a 6 meses. Ah, tá. É pra bem petititico mesmo, por enquanto, né? O P. Aham. Então por enquanto só tem aqui no momento, não vai ter 8 anos. É porque eu falei no começo que ia ter 8 anos, né? É. Então no começo não tem. Vai chegar bastante coisa no 8 também. No começo, agora no momento, a senhora vai ter 1, 2, 3 anos e o PMG que é pra beber. Isso. Tá. Aquelas jaquetinhas ali, elas estão quanto? Estão do 4 a 8. Do 4? Aquela tem até 8 anos. A jaquetinha tem até 8 anos. Menina, 4 a 8, tá saindo 54. 54. Ah, e os meninos também estão, mesmo preço. 54 reais, tanto menina quanto menino. São jaquetinhas no máximo até 8 anos. Tá. Essas calças aqui. 1 ao 3. 1 ao 3. As branca, que tá na faixa de 40. Branca, 40. E os jeans variam de 40 a 45. 40 a 45. E essas coloridas, a mesma coisa? As faixas de baixa, essa é aqui de 1 ao 3. Também tá saindo a faixa de 38, 37, 40. Tá, agora eu vou entrar. Deixa eu entrar pra eu chegar mais perto das peças. Tô gorda pra passar aqui também. Olha que fofa, gente. Tudo com etiqueta, tá? Olha que gracinha. Esses shortinhos são do 4 ao 8, tá? Ah, shortinho tem até o 8. Tem até o 8. Então até o 8 a senhora vai ter shortinho... Short até o 8. E vai ser jaquetinha. Isso. Né? Os outros... As outras peças, tudo do 1, 2, 3. Esse aqui tá quanto? 45. E o de 8 anos? 45. Essa aqui do 4 ao 8. Ela tem entre 39, 42 e 45. Aham. Gente, pensa numa roupinha fofa pra criancinha. Do 1 ao 3. Olha. Tudo com etiqueta. Que fofura, gente. Esse aqui é bem titico. Esse aqui deve ser o quê? De quanto tempo? Tamanho 1. Tamanho 1. 1, 2 e 3. Olha só. Esse aqui é uma bermudinha de menino? 8, é. De menino agora, gente. Deixa eu puxar. Olha só o de menino. Olha a bermudinha. Essa tá quanto? 43. 43 reais. Que fofura. O suspensório tá quanto? No tacado, 12 reais. 12 reais no tacado. Com a gravata, bem junto. Uhum. Deixa eu ir colocando aqui pra vocês verem os detalhes. Só a fofurice. Só a fofurice, gente. E ainda vai junto esse cintinho. Ai, que fofura. A bandana. Que pode ir na cabeça ou usar... Na cintura. Na cintura, gente. Olha a jaquetinha. A jaquetinha que linda. 50... A jaqueta sai de 50 reais. 50 reais. Um, dois e três. Uhum. Essa já vai com cinto? Também. Essa vai com cinto. Olha a verdinha. Ah, que fofura, gente. Olha os detalhes. Quer ver um quatro? Quero ver um oito. Oito. Gente, vou deixar o meu telefone também, como sempre, na descrição do vídeo. Se vocês quiserem assessoria, a gente tá fazendo. Eu e meu filho, tá bom? Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.